Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Allspeed Drive, meu nome é António, se és de novo canal, já sabes o que tens de fazer agora mesmo, carregar aí em baixo e ir no botão de se inscrever, deixar já o teu like neste vídeo, 5 mil likes é o que eu peço para este vídeo e também o primeiro link na descrição é o meu Instagram, por isso que é que vocês acompanhem lá ao máximo. Pois chegou o tão esperado vídeo da nova cor aqui do TT, pois é pessoal, neste projeto aqui feito foram 3 ajuntos essenciais feitas pela Project Paint, Spa Wrapping e o Amável Ferreira, foram todos eles que participaram basicamente deste projeto inteiro, o anjo tratou desta paria do carro, o Amável fez o rap e o Spa Wrapping claro é o local onde o rap foi feito, por isso que é que vocês digam nos outros estão aí na descrição também e pessoal, chegou então o tão esperado momento da nova cor do TT e eu optei por tocar a cor toda do carro, portanto a cor do carro como antes, por isso que é que vocês vejam isto, simplesmente fiquem entendendo. que eu acho que ficou louco, por isso em 3, 2, 1, esta é a nova cor do meu carro. Chegamos então aqui ao final deste vídeo, esta é a minha nova cor, um passionate purple aqui da TechWrap, um grande obrigado a TechWrap, se alguém quiser comprar alguma coisa na TechWrap tem o meu código de desconto, TLOSD10 para 10% de desconto em todo o site, pessoal eu quero agradecer a todos vocês pelo tremendo apoio, eu simplesmente adorei o resultado final, eu sei que muita gente pode dizer, ah e tal, está muito extravagante, mas era o que eu queria, era algo diferente, queria dar um look completamente novo ao carro todo e decidi então optar por isto. Esta cor foi a cor escolhida por vocês, porque nas votações, vocês votaram todos no Best in Purple, que ganhou com a maior parte das votações, por isso pessoal, queria agradecer a cada um de vocês, agradecer a Project Paint, ao Amável e ao Spa Wrapping em específico, a todos os meus amigos, namorada, toda a gente, um grande obrigado a todos vocês por me estarem a concretizar isto, para mim é um grande objetivo, para muitos não, mas para mim é algo muito importante, por isso. E este é então o meu carro, com o seu midnight, com os outros seres personalizados, a dizer, ASD, com o meu logotipo, e, opá, eu adorei o resultado final, espero que vocês também tenham gostado, obrigado a todos vocês, já sabem, esmagarem o botão de like, 5 mil likes, quem for novo aqui, se inscreva já agora mesmo no canal, não se esqueçam de seguir nas redes sociais e, por hoje foi isto, obrigado a todos vocês mais a vez, este é o meu novo carro, digamos assim, por hoje foi isto, fiquem tudo. Tchau, tchau.